Bom dia, minha gente! Bora lá ver a casa comigo. Como é que será que dá hoje, né? Quase um ano depois, a gente vai ver a casa daquela cliente, né? Que a casa foi devastada com fogo, não sobrou nada. Dá pra dizer que não sobrou nada. A única coisa que sobrou foi uma lareira, né? Que era de concreto, não acredito. Ficou ali, todinha ali, mas o resto foi tudo consumido pelo fogo. E a gente vai lá agora ver como é que tá a casa, né? Quase um ano depois. Vai fazer um ano agora em julho. Quase lá, tô quase chegando. Olha, menina, quase um ano depois. Qual o palpite de vocês, hein? Pra essa casa. Será que já construíram outra? Será que tá do mesmo jeito? Será que continua isolada? E aí? Tem nada, nada, nada. Vocês acreditam num negócio desse? Mesmo jeitinho. Aquela casa ali é a vizinha. O lado da casa, o fogo pegou tudo. Tudo, tudo, tudo. E a casa ficava aqui, ó. Nesse terreno. Tá vendo? A casa ficava bem aqui. Vocês verem que aquela casa ainda que é a vizinha, ainda tá recuperando os danos, né? Que o fogo atingiu, né? E aqui não tem nada mais. Não tem casa, não tem nada. Nada, nada, nada. Minha gente, o dia do acidente foi assim, né? Pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu li nas matérias também, né? Na casa tinha trabalhadores e tinha uma criança, né? Tinha uma babá e tinha um pintor que tava lá no último piso da casa. Quando o fogo começou a acontecer, a babá que tava embaixo junto com a criança, eles perceberam, né? E o menino, né? A criança, ele subiu, né? A casa tem três andares. Tem o térreo, o primeiro e o segundo. É como se fosse assim, né? Terreo, primeiro e segundo. Ele subiu e ele foi avisar o pintor, né? Que ele saísse de lá porque a casa tava pegando fogo. A criança. Daí todos saíram, né? Correndo da casa, né? E destruiu assim. O fogo consumiu em pouco tempo. Mas era muito fogo. Muito, muito fogo. Que gente do outro lado, né? Da ilha, porque tem uma ilha no meiozinho assim. E tem do outro lado ali. Gente do outro lado, filmando, conseguia ver o fogaréu de tão grande. Porque a casa já é grande, né? E o fogo consumiu tudo. Tudo. Vocês viram aí. Tudo, tudo, tudo. E até que é que afetou o vizinho do lado. Eles também precisavam, precisaram, né? Sair da casa no dia do acidente. No dia do acidente, eu tava dormindo. E quando eu acordei, eu vi as matérias. E eu achei estranho. Porque eu falei, meu Deus. E olha que isso deve ter acontecido muito cedo. Porque eu já acordo cedo. Não sou de acordar tarde. Eu falei, meu Deus do céu. Esse lugar aqui, ele é muito familiar. Né? Só que o fogo já tava destruído tudo. Então assim, não tinha eu como ter certeza que era realmente. Quando eu abri o Instagram, eu vi uma mensagem de uma menina. Que trabalhava comigo, né? Que me ajudava com as limpezas também. Dessa casa. E ela falou, Su. A Larissa. Ela falou, Su. Essa aqui é a casa que a gente limpa. Que a gente limpava. Ela falou. E eu, não é possível. Eu já tava com aquela, com o desconfiômetro, né? Quando eu coloquei no Google, na internet. Quando eu fui pesquisar a matéria tudo direitinho. Era justamente a casa que a gente limpava. Toda semana a gente tava lá. Toda segunda-feira. Eu levei um susto. Que vocês não fazem ideia. Eu fiquei assim, chocada. A minha primeira reação foi pegar o telefone e mandar mensagem. Pra Christy, né? Que era a dona da casa. Perguntei se ela viu, se tava tudo bem. Ela falou, ela tava. Ela lamentou muito pelo que aconteceu. Porque eles ainda tinham coisas lá. Por quê? Porque eles tinham se mudado dali. Fazia, eu acho que uma semana. Duas no máximo. E eles venderam a casa. Ou seja, as pessoas que estavam dentro da casa eram moradores novos. Acabaram de comprar a casa. Recente. E eu falei, meu Deus do céu. Que situação. Tanto pra quem vendeu a casa. Por isso que passou a vida toda naquela casa. Eu limpei sempre a casa dela ali pra ela. Desde que eu comecei meu negócio de limpeza de casa. Ela ainda tinha coisas lá. Fotografias. Muitas coisas dentro da casa. Quanto pra quem comprou a casa. Talvez uma realização de um sonho. Não é verdade? Comprar uma casa. E tanto os antigos donos. Que foram os meus clientes. Quanto os novos moradores. Que compraram a casa. Não tinham nem duas semanas. Perderam coisas. Então assim. Foi muito triste. Muito triste. Bate uma angústia. Sabe por que você tava lá? Toda semana você sabe a casa assim. De coi soteado. Você sabe tudo da casa. E você vê que foi consumida toda pelo fogo. Não restou nada. Nada. Não sobrou nada. Nada. Mas. É como aquele ditado fala. E eu aprendi até aqui com vocês. Vai-se os anéis. E ficam os dedos. Graças a Deus. Todo mundo tá bem. Que é o mais importante. Estão aí com saúde. Ninguém se feriu. Graças a Deus. Eu ia descer lá. Só que eu fiquei sem graça de descer lá. Porque aquela rua lá. Ou chiclífone. Porque aquela rua lá tem muita gente. É só rua de milhares. Aí eles ficam meio desconfiados. Quando ela é meio que privada. É quando entra gente lá que não é trabalhadora. Gente estranha. Ou não é visitante dos vizinhos. Aí eles já ficam meio que um desconfiômetro. Então assim. Eu nem saí do carro. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Um atu pela minha casa. A pessoa daqui do Instagram. Tem já lá no YouTube. Mas eu não faço mais YouTube. Já faz tempo já que eu não faço. Por que sou uma galera boa do YouTube veio pra cá, viu? Porque me demanda muito tempo. Eu tô sem tempo. Né? Então assim. Não tenho. Eu gravo o telefone assim. Eu gravo o telefone assim. Né? Então assim. Lá no YouTube tem que ficar assim. Né? Então. É tempo. O dia que eu fizer atu. Vocês vão ver. Minha casa é simples, viu? Minha casa que eu moro aqui é uma casa de alugado. Os meus móveis. A maioria dos meus móveis são. Ou usado. Né? Que eu comprei diretamente no Marketplace. Lá no Facebook. Né? Ou eu encontrei no lixo. Né? Aqui dos Estados Unidos. E doação também dos meus clientes. Então minha casa é super simples. Ah, mas você não tem vergonha. Porque já tem gente linguaruda que fala isso. Nem um pouco. Nem um pouco. Nada. Zero vergonha. Vergonha de quê? Olha. Quem gosta? Eu amo. Amo. Eu comprei ele mais caro por R$1,99. Mas foi na lojinha brasileira. Não foi no Irmão Nilos, viu? Não foi lá. Faz tempo que eu não vou lá no Irmão Nilos. Mas no Walmart vende por R$1,99. R$1,99 um negocinho desse. Quanto é que é um negocinho desse no Brasil? Ele tá com as palavrinhas tudo chinesa. Mas é a mesma coisa. Minha gente, já acabou aí no Brasil o Rei do Gado. Porque aqui eu ainda tô no capítulo 100. Mas é porque... Olha, eu suando o nariz, minha gente. Tô gripada. Mas é porque eu assisto pelo Globoplay, né? Aí eu assisto todas as minhas novelas. Aí tá passando o Rei do Gado aqui pra mim. É festa. O dia todo de moto. Sim. Vou dar uma fotinha de moto. É todo dia, minha gente. Eu vou tirar aquela moto de presente que eu lhe dei, viu? Não. Tu vai mesmo, é? Eu quero. Eu vou. Minha gente, é todo dia. É todo dia agora. Essa invenção de andação de moto, de moto. Gente besteira. Tem um brinquedo novo, né? Trocar esse videogame pela moto, não foi? Olha o outro aqui, aperreado. Que é, Clifford? Tá errado. Tá errado a camisa. Tu vai ficar tão alforo que até a camisa tu tá rebotando errado. Eu vou sim. Ei, nem liga. Ei, nem liga que eu sei. Olha a outra. A outra já vai botar até uma calça pra andar de moto também. Olha aí. Meu Deus do céu. Que que é isso, hein? Eu vou ficar só, é? Ei, tu não quer andar de moto? Ai, ai, ai. Então, o que que vai acontecer? Isso é passeio. Grupo de passeio de moto, né? A gente tá saindo aqui, indo lá em Framiray, pra encontrar. A gente acaba pilotando aí, quem mora aqui, por exemplo, em Wembley, É muito fogo, minha gente. Clifford. Dê pra mamãe. Clifford. Clifford, solte isso, Clifford. Me dê pra mamãe. Dê, meu amor. Não, meu amor. Me dê aqui. Vá. Clifford. Rapaz, me dê. Solte, Clifford. Clifford, se seu pai vê um negócio desse, Clifford. Tá na boca destruindo. Tchau. Ô, o outro aqui desesperado. Tá com raiva, né, mamãe? Segura, mamãe. Segure. Põe o cachorro, não fugiu. Olha, olha pra aí como ele tá virado, olha. Clifford. Clifford. Ó, Clifford. Clifford. Olha pra aí, menina. Venha, rapaz. Venha. Ô, Clifford. Não, rapaz. O que é isso, hein, que você deu agora de noite, hein? O que foi? Não escuta na moto. O que foi, rapaz? Tá procurando o quê, Clifford? Que tá olhando a casa todinha. Hein, Clifford? Vem cá, venha. Fique calmo. Olha, ele procurando não sei o quê. É a luva, é. Não pode não, mamãe. Você não tem seus brinquedos? Hum? Eu jurava que ia ser cuscuz. Tu acredita, separei até a vasilhinha, ué? Pra colocar o cuscuz. Ih, gostar de cuscuz, né? Na manhã de tarde e noite. Graças a Deus que eu tenho, ué? Tinha, né? Um resto de macaxeira aqui em casa. E agora eu vou fazer macaxeira. Congelada. Né, menina? Ainda bem. Ainda bem. E oi? Eita lá. Tamo lá. Ah, mas tá bom. Macaxeira, eu amo macaxeira. Amo. Amo macaxeira. Olha, que macaxeira bonita. Molinha, ó. Ixi, linda. Vou colocar um beiquinho também. Né, fry pra fazer, minha gente? Porque depois eu misturo ali com a shark. Né, jogar a verdurinha por cima. Tu começou a dançar e a música veio bem depois. Hã? É? Fica toda assim, né? Só porque tá de modo, né? Hum. Tchau. Tchau. Tchau.